Após alguns dias da Icdise, popularmente conhecida como muda, realizei limpeza e hidratação do terrário. No entanto, essa missão é secundária. O objetivo dessa interação é avaliar as condições do louva-a-Deus após processo da Icdise. O louva-a-Deus, com seu novo exoesqueleto já endurecido. Manuzia essa criatura medonha, analisando visualmente as condições desse animal intimidador. Visualmente está tudo certo. Reagiu muito bem, muito além das expectativas, essa criatura ficou maior, mais rápida e mais intimidadora. Agora, essa criatura criou um belo conjunto de asas. Tentei pegar na mão, porém, o louva-a-Deus ficou com uma postura defensiva. Achei melhor não pegar o louva-a-Deus. Não tenho medo, apenas receio de machucar esse bicho. Música 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 Música